Música E eu quero trazer uma comparação de um sniper, um atirador de elite, com alguém que quer morar no céu. Alguém aqui pode dizer assim, pastor eu não quero ir agora morar no céu, porque eu não quero morrer agora. Mas que eu tenho o céu como alvo, eu tenho, o dia que o senhor me chamar eu quero ir para lá. Muito bem, para acertar o alvo, o sniper tem alguns critérios que eu vou traçar um paralelo, para que a gente entenda como funciona o mundo espiritual. Falou muito comigo, eu quero compartilhar com você. Para se tornar um sniper, essa pessoa para ser chamado de sniper, um atirador de elite, ele tem que ter a nota mínima de nove e meio no tiro. Nove e meio no mínimo no tiro, a longa distância. A distância mais perto, mais próximo que um sniper atira é três quarteirão, é 300 metros. Como que é feito o treinamento? Ele coloca uma bexiga vermelha e uma azul. E aí o treinador, aquele que está treinando ele, fala assim, você tem que acertar uma delas. E ele não pode estourar a outra. O treinamento é assim. E para ser um sniper, um atirador de elite, para acertar o alvo, ele tem que ter um equilíbrio emocional. Ter um equilíbrio emocional é muito importante, porque muitas vezes esse atirador, ele vai ter que agir em um momento de tumulto, e um momento de muita agitação, de muita pressão, e ele vai ter que ser certeiro naquilo que ele está fazendo. E nós, às vezes, passamos por alguns momentos assim, não é, de pressão, vou na igreja, não vou na igreja. Irmão, nesses momentos a gente tem que escolher Deus. Em qualquer problema e situação, é melhor ficar com Deus do que sem Ele. O sniper, para ele ser sniper, ele não pode ter vício. Já imaginou um atirador de elite lá, tentando fazer uma mira, uma apontação, e falar, ah, vou fumar. Não vai dar, ele vai largar, alguma coisa. Então, é uma exigência que para ser um atirador de elite, um sniper, ele não pode ter vícios. A outra coisa, a quarta, é que ele tem que, a hora que ele for se posicionar, ele tem que encontrar o melhor lugar. Ele tem que encontrar um ângulo, uma posição que ele seja privilegiado. Então, um sniper, ele não vai parar e ficar em qualquer lugar. Tem alguma coisa a ver com a parte espiritual? Quem sabe onde quer ir, não para em qualquer lugar. Quem sabe o que quer, não aceita qualquer coisa. O sniper, ele tem que buscar esse ângulo, a posição, o local. Ah, tem uma situação lá que precisa ser resolvida. Onde ele vai? Nós vimos recentemente um sniper em cima de uma ponte, sobre um ônibus, para resolver um problema que depois já estava tantas horas de negociação, que não tinha mais jeito. O sniper entra em ação. Sobre pressão. Aí, outra coisa, o sniper, o quinto ponto, ele precisa ter um aparelho que ele calcula a distância do alvo. Por que que ele tem que calcular a distância do alvo? Porque ele precisa calcular a distância, porque quando ele atirar, o projétil vai ter uma queda, o vento pode levar o projétil para outro lugar, em vez de ele acertar uma bexiga, ele pode acertar uma outra bexiga, ele matou, em vez de ele eliminar o causador, ele está eliminando ali a vítima. Então, ele precisa ter essa condição, esse... É interessante isso, porque, além de tudo, o sexto ponto fala que o sniper, ele precisa controlar a sua respiração no momento que ele vai atirar. Às vezes, nós não ficamos ofegantes com alguma situação, você olha para a pessoa, ela não está bufando. Precisa fazer um curso de sniper. Para poder se controlar, ter a respiração do sniper. E ele, o sétimo, ele precisa ter um bloco, porque não adianta ele calcular a distância, ver a distância que tem. 500 metros. Eu conheço um sniper, fiquei um tempo conversando com ele, né, e ele, o tiro que ele desferiu, era de 1.800 metros, para poder acertar o alvo. Então, uma pessoa dessa tem que ter um controle de respiração, e, além disso, ele tem que ter um bloco de nota, porque ele olha, calcula a distância, anota, vê a velocidade do vento que está para lá ou para cá, anota, aí depois ele calcula a queda do projeto, porque se eu atirar e o vento estiver muito forte, o projeto vai embora. Se eu atirar e for muito longe, o tiro vai cair, em vez de acertar no... Vai acertar na terra antes, vai acertar no pé. Então, tem tudo, então, o bloco de nota, tem um sniper, tem um bloco de nota para anotar aquilo que ele está verificando para resolver a situação. Outra coisa, o sniper, na grande maioria das vezes, ele é chamado quando ele estiver 30 anos completo. A Bíblia fala que a maioridade judaica é 30 anos. Olha a cristocidência, a deocidência disso. Então, ele precisa ter uma maturidade. A idade fala, aponta, como diz o pastor Adriano, para maturidade. Tem que ser maduro. Outra coisa, um sniper, ele tem sempre um ajudante. Esse ajudante é que faz os cálculos, esse ajudante que calcula o vento, esse ajudante que faz tudo e só passa as coordenadas. Ele vai lá, mexe na mira, mais para cima, mais para baixo, tem que se fazer o ajudante, o parceiro, o auxiliar. Ele precisa aceitar e confiar naquele que está do lado dele. Outro ponto, e é o décimo. Um atirador de elite, muitas vezes, ele fica 12 horas em uma única posição até ter a liberação para fazer aquilo que ele deve ser feito. E eu fico imaginando alguém, né, às vezes a gente tem dificuldade em ficar no culto uma hora e meia, duas horas. O culto uma hora e meia, duas horas, a gente está ali pleiteando, está se preparando para viver quantas horas no céu? Uma hora e meia, duas horas? Não, tem uma vida eterna no céu. Então, a gente tem, como foi dito aqui, nós temos dois cultos na semana, um de uma hora e meia e no domingo de duas horas. Isso tudo para conseguirmos uma condição diante de Deus, de aprender de Deus, para ser escolhido de Deus, para ter uma vida eterna, onde? No céu. E um sniper, ele tem que segurar ali as suas necessidades, ele não vai no banheiro. E tudo isso, ele fica nessa posição até ele receber uma ordem. Porque quando receber a ordem, ele tem que estar preparado. E o que eu aprendo com isso? Que quando tocar as trombetas, eu tenho que estar preparado. Irmãos, eu fui para frente do espelho e comecei a olhar para mim. Será que eu estou preparado? Olhando para essas condições, será que eu estou preparado? Será que eu tenho controle emocional? Será que em alguns momentos eu controlo a minha respiração? Respira o fundo, de repente? Não sei. Aonde o pastor está querendo chegar com isso? Eu estou querendo chegar no livro de Marcos. No capítulo 3, do versículo 13 ao 22, para que nós pudéssemos ler juntos. Marcos. Capítulo 3, do versículo 13 ao 22. Eu quero falar de alguém que aguentou, que permaneceu, que perseverou para alcançar o alvo. Encontraram aí? Amém? Está aqui também, olha. Está lá. Diz assim a palavra do Senhor. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis. E vieram a ele e o nomeou doze para que estivessem com ele e os mandassem a pregar. E para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, o filho de Zebedeu, e a João, o irmão de Tiago, os quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do Trovão, e a André, e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, o Cananeu. E a Judas Iscariotes, o que o entregou. Eu quero falar com vocês sobre um desses que Deus, em Jesus Cristo, escolheu para caminhar. Quero falar sobre a perseverança. Quero falar que o desejo que essa pessoa, este homem, tinha de alcançar o alvo. Eu vou falar para você, o que ele teve que enfrentar, para continuar, para receber, para ser reconhecido por Deus, a ser o que foi hoje, servir de testemunho para mim, para você. Eu quero falar de Pedro. Lembra disso? Não vou falar de Pedro na conferência, mas não dá para fugir de Pedro. Pedro é muito, ele era uma pessoa muito temperamental, ele era uma pessoa nervosa, ele qualquer coisa já queria arrumar briga, ele era quase do MST. Não seguiram Jesus, esses discípulos não seguiram Jesus, porque Jesus era famoso. Jesus não era famoso. E quando ele chamou os discípulos, os discípulos seguiram. Então ninguém pode dizer, ah, os doze seguiram Jesus, porque Jesus tinha uma fama. Ele já era conhecido, não. Todo mundo conhecia ele como o filho do carpinteiro. Ninguém conhecia ele. E de repente ele aparece ali, chamando os doze, e os doze o seguem. Mas por que que eles o seguiram? Porque aquelas pessoas sabiam quem estava diante dele, como você sabe quem é Jesus. E que tinha um alvo. O alvo dele era ser servo do Senhor, como eu e você desejamos ser. Pedro, ele enfrentou problemas e mais problemas. E o objetivo dos problemas que ele enfrentou era trazer crescimento. Irmãos, nós aprendemos com o problema, com o erro, com a falha. Eu fico preocupado quando alguém diz pra mim assim, eu nunca cometi um erro na minha vida. Eu falo, acho que você cometeu primeiro agora, dizer que nunca cometeu. Porque nós somos falhos, João. Nós cometemos erros, às vezes nós não temos a hombridade, a honestidade de dizer que errou. Mas erramos. Se não erramos em fazer, erramos em pensar. Erramos em olhar. Erramos em falar. Erramos em escutar o que não deve. Erramos. Por isso que Jesus é o nosso advogado. Pra nos defender. Porque Deus sabe que nós somos fracos e dependentes dele. E nós precisamos do Senhor. No livro de Mateus começa a aprovação. No capítulo 16, 23. Eu não mandei pra lá, eu vou só citar. De repente, numa conversa entre Jesus e Pedro. Pedro fala um negócio lá pra Jesus, que não quero entrar no detalhe. E Jesus olha pra Pedro e fala assim, pra trás de mim, Satanás. Irmão, eu comecei a pensar. Já imaginou-se uma autoridade espiritual olhar pra você e falar assim, pra trás de mim, Satanás. Te chamar de Satanás. Qual seria a sua reação? É abandonar. É desistir. Irmãos, a gente vê aqui que... A gente sabe que Pedro não desistiu. Ele não parou porque Jesus olhou pra ele e falou assim, pra trás de mim, Satanás. Porque ele tinha um foco, porque ele tinha um alvo. E quem sabe aonde quer chegar, não é qualquer coisa que vai parar. Pra trás de mim, Satanás. Você que conhece a história. Pedro parou de seguir Jesus porque ouviu isso da boca de Deus? Ele continuou porque ele tinha um alvo e o alvo estava ali diante dele. Ele resistiu. Ele continuou. De repente, Pedro olha pra Jesus e fala assim, olha... Eu sou capaz de morrer contigo. Eu sou capaz de morrer com o Senhor. Jesus olha pra ele de novo, fala pra ele, corrigindo ele. Ele falou, Pedro, Pedro, Pedro. Antes que o galo cante, três vezes você vai me negar. O galo vai cantar três vezes e você vai me negar. Antes que o galo cante a terceira vez, você vai me negar. Pedro de novo falou assim, nossa, Deus não confia em mim? Ele poderia ser desistível. Eu vou abandonar. Eu não quero mais andar com Jesus, não. Eu não quero mais andar com o Senhor. Mas, Jesus era o alvo dele. E nós sabemos que pouco tempo depois, Pedro negou Jesus três vezes. Ele desistiu? Não. Ele reconheceu que pra alcançar o alvo, ele precisava ser ensinado. Ele tinha que ter um coração ensinável. Porque quem não tem o coração ensinável, vai ter problema com Deus. Porque Deus chegou lá do céu, aqui na terra, pra nos ensinar. E se nós não aprendermos com Deus, nós vamos aprender com quem? A palavra de Deus continua nos dando algumas orientações que... Ele negou Jesus, não diante de autoridades. Mas ele negou Jesus diante de pessoas simples. Pessoas comuns. Ele não estava correndo algum risco. Como diz o bispo Diego, você está comigo, amém? Pessoas simples. Outra coisa que aconteceu com Pedro. Pedro estava ali diante de Jesus. Jesus olha pra ele e fala, Pedro. Pedro, quando você se converter. Irmão do céu. Era hora de eu fechar a Bíblia e ir embora pra minha casa. Pedro, quando você se converter, você apacenta, você cuida das minhas ovelhas. Irmãos, Pedro tinha um coração determinado. Pedro tinha algo e tem algo pra nos ensinar. Que mesmo que encontre o contrário, continua caminhando. Continua andando. Não desista. Irmãos, quantas vezes nós já não desistimos de coisas, de algo, por coisas menores do que isso? Nós paramos. Nós desistimos por coisas menores do que isso. E quando a gente vê um homem pra ser aprovado por Deus. Irmãos, olha só. Deixa eu falar algo pra você. Deus estava aprovando Pedro naquilo que ele já conhecia de Deus. Deus nos prova em algo que nós já conhecemos sobre o assunto. Deus muitas vezes nos prova sobre o perdão, porque nós sabemos que fomos perdoados por ele. Deus nos prova em abrir mão de algumas coisas, porque o próprio Senhor abriu mão de sua própria vida. É algo que nós precisamos, sabe, captar para nossas vidas. Não somente para uma vida cristã. Porque quantas vezes, meu irmão, nós engolimos, na linguagem popular, engolimos sapos no trabalho, em tantos lugares. E no outro dia a gente está lá. E quando se trata das coisas de Deus, dá a impressão que Deus é inferior ao nosso patrão. Que Deus é inferior ao nosso chefe. Que Deus é inferior a qualquer outra coisa. Você está aí, amém? Não me deixe sozinho. O bispo falava isso ontem. Ele não desistiu. E quando Jesus olhou para ele e falou, você apacenta minhas ovelhas. Jesus sabia quem ia ser Pedro. Quando você vê alguém sendo cobrado de algo, é porque aquele alguém que está sendo cobrado, tem potencial para isso. Tem condições para isso. Se um patrão, uma pessoa chega para você e fala assim, vai, você consegue. Não acredito que está dizendo. Você tem potencial. Não desista porque alguém disse que você não pode. Porque Deus confiou em mim e você e veio morrer aqui no nosso lugar. O Senhor confia em nós. Quando alguém nos cobra. E Pedro estava sendo cobrado duramente. Quando Pedro ouviu a voz de Deus falando para ele que o que ele tinha dito era a parte de Satanás. Ele não se ofendeu. Ele continuou. Quando disse a ele assim, você vai me negar três vezes. Quando ele negou, ele não desistiu. Ele falou assim, olha, se o Senhor está me falando, é porque ele me quer perto dele. Quando Deus te dá essas orientações, é porque Deus tem mais para te dar. Então fica perto de Deus, porque a Deus é uma fonte que não esgota. É inesgotável. Ele te capacita. Ele te dá condição. Aquilo que você não consegue ver, ele vê. Aquilo que você não consegue pegar, ele pega para você. O caminho que você não sabe onde ir, ele te direciona. O Espírito Santo faz isso. A palavra do Senhor continua nos dando aqui algumas orientações mais. Quando Jesus morreu, Pedro tomou uma decisão. E voltou a fazer aquilo que ele fazia antes de se converter. Mesmo, mesmo, caminhando com Jesus por três anos e meio aproximadamente. Vendo os milagres, vendo as curas, vendo as multiplicações de pães e peixes, vendo tudo o que viu. Ele voltou a pescar. Ele voltou às velhas práticas. E o interessante disso, que Jesus depois que ressuscitou, que Pedro não tinha mais uma referência física. Jesus não estava ali. O Deus que ele acreditava morreu. Aquilo que os olhos dele via, em carne e osso, ele não pode ver mais, porque morreu. O Deus dele, então, não pode ajudar mais ele, porque morreu. Em vez de ele acreditar em tudo aquilo que ele aprendeu, ele voltou às velhas práticas. E, de repente, eu posso estar falando com você que está sentindo o desejo de voltar a fazer o que fazia antes de vir para a igreja. O interessante disso é que Pedro voltou a pescar. E no momento que Pedro estava pescando, Jesus aparece. Acertei? Amém? Depois ele conta, o que é isso aí, irmão? É bênção. Não acabou o culto, né? Pedro ali estava pescando. Não pegou nada. Ele falou assim, Pedro se desviou. Ah, quando é desviado, Deus não valoriza. Deus deixa aí. Não, não é assim que Deus faz. Da mesma forma que Jesus foi atrás de Pedro, quando ele desviou do caminho, ao invés de aguardar lá, para ser, aguardar a visita, acreditar, ficar junto no corpo. O que que Pedro fez? Pegou mais sete, pegou em sete e foram pescar. Jesus foi atrás. Foi atrás de Pedro. Irmão, todas as pessoas que saem do caminho de Deus, Deus sempre manda alguém para chamar ele para voltar para os caminhos do Senhor. Deus sempre chama alguém. O próprio Jesus não consegue ir fisicamente, como aconteceu com Pedro. Mas Deus sempre levanta alguém para ir lá e fala para a pessoa, você precisa voltar para os caminhos do Senhor. Volta, se conserta. Deus sempre levanta alguém. Deus sempre levanta alguém. Como aconteceu da primeira vez, Pedro não tinha pego nenhum peixe. Pescou talvez a noite inteira de novo. Voltou a ser o mesmo homem de antigamente, sem sucesso. Mas de repente Jesus aparece. Pergunta para ele, Pedrão, tem algum peixe aí? Ih, pegamos nada. Joga a rede aí mesmo no raso. No raso? É. Jogou a rede lá, sei lá como. E pegou um monte de peixe outra vez. Só que dessa vez, Deus fez com que ele contasse os peixes que ele pegou para entender que ele é Deus. Então aquilo que Deus vai fazer na tua vida, você vai saber contar. Porque Deus vai multiplicar a tua vida. Talvez você está cansado ou cansada de ter as suas redes vazias. Mas nessa noite, Deus está indo em contra você. Que de repente está desesperançado. Todo mundo sendo abençoado, todo mundo recebendo, está chegando o final do ano e nada aconteceu comigo. Nada aconteceu com você. Nenhum pai deixa o seu filho passar necessidade. Nenhum pai que tem condições deixa o filho passar necessidade. O meu e o seu pai tem condições de te abençoar e de me abençoar. A palavra de Deus continua me dando o entendimento que Jesus foi atrás dele. Jesus foi lá buscar Pedro de volta. E o interessante disso que mais uma vez Pedro vou abrir aspas para isso que eu vou falar para você. Pedro passou vergonha diante de Deus. Pedro passou vergonha diante das pessoas. Todas essas coisas que aconteceu com Pedro foi em público. Foi diante das outras pessoas. E todas elas Pedro se mostrou ainda não o crente preparado mas se mostrou maduro o suficiente para continuar. Maduro o suficiente que aquele problema não podia parar ele. Maduro o suficiente para falar assim não, isso vai passar e eu vou continuar. Pedro na sua caminhada inicial ele estava como um bebê brincando em águas rasas piscinas rasas mas eu nunca vi alguém adulto maduro o suficiente brincando em piscininha de criança a não ser que seja com a própria criança. porque quando se amadurece um pouco quando cresce vai para águas mais profundas não fica mais no raso tem coragem aí já começa a entrar até a cintura mas não fica ali na canelinha porque quem fica com água na canelinha é criança é bebezinho e você e eu não somos mais bebezinho devemos aí águas mais profundas devemos nos aprofundar mais nas coisas de Deus. Antigamente os nossos pais falavam para mim filho você precisa estudar hoje ninguém precisa me dizer que eu preciso estudar eu já estudo porque eu amadureci eu cresci e nós precisamos amadurecer e crescer e começar a fazer a nossa parte irmãos o que me espanta é a atitude de uma águia conta essa história nunca tive num penhasco para ver um ninho de águia nunca vi isso então eu vou contar de alguém que contou se tiver errado por favor atribua lá a águia ela trata dos seus filhotes até eles terem pena até se empenarem depois disso sabe o que ela faz? joga eles para fora do ninho já imaginou isso os pais fazendo com o filho ah fez 18 anos né pensa a águia tem isso a águia tem isso porque a mãe já entendeu que o filho precisa sobreviver sozinho eu não quero aqui irmãos causar discussão em casa por favor não quero que você brigue com os filhos em casa é só uma metáfora é só um exemplo não vai chegar em casa já e falar filha está aqui a sua mala de rodinha por favor pegue nessa alça é por aqui não é isso que eu estou te dizendo mas nós precisamos ensinar os nossos filhos para eles viverem sozinho embora nós estamos tendo uma geração que eu ouvi hoje isso da minha esposa uma geração canguru os filhos querem viver no bolso ali perto do pai é bom viver perto do pai mas tem algo que precisa fazer porque já está adulto precisa tomar decisão sozinho irmãos eu fico espantado até brinquei com os jovens no estudo bíblico de ontem à tarde aqui no sábado às duas horas da tarde eu perguntei para eles assim deixa eu te perguntar quantos alunos tem na sua sala um falou para mim tem 39 caracas 39 39 alunos a mesma professora passa a mesma matéria para todos explica a mesma coisa para todos todos vão fazer a mesma avaliação depois de uma revisão e aí eu pergunto para você todos na sala tiram notas iguais aonde está o problema no professor o problema é professor o problema é Deus sendo que esta palavra está sendo pregada de igual maneira para todo mundo mas um está recebendo o outro está pensando em outra coisa é por isso que a nota não vai ser igual por isso que vai ser heterogêneo não homogêneo olha só vou até anotar isso vai ser diferente porque um tem uma condição melhor para captar mais fácil o outro não pega tão mais fácil um vai depois que recebeu vai fazer uma revisão vai estudar o outro ao invés de fazer isso vai jogar crossfire é isso que chama? eu não sei se é isso é crossfire mesmo? não sobra de videogame? quem que é? é crossfire mesmo? quem que é que pode me dizer? não? ninguém joga videogame aqui? vamos orar pelo espírito da mentira senhor irmãos é dedicação é envolvimento com as coisas como é que eu vou me envolver com as coisas? já imaginou irmão? um sniper ou um médico a gente tem alguém que vai para a medicina aqui na igreja mas imagina um médico nunca operou ninguém tirou sempre nota 10 na faculdade mas nunca operou ninguém você deixa essa pessoa fazendo uma cirurgia no seu coração? ah? sim ou não? não por quê? porque falta treinamento ainda e as vezes a gente quer ser o escolhido de Deus mas Deus vai tocar a trombeta e vai falar assim está passando o trem aqui perto agora olha o barulho aí vai ver a pessoa subindo e fala é aquilo que a Bíblia falava já era nós devemos estar atentos nos abastecer das coisas de Deus Deus todo culto está falando irmão se você vem ou não vem no culto quem sobe para pregar estuda para pregar medita para pregar ora para pregar jejua para pregar por quê? porque ele não está aqui para fazer a vontade do homem está para fazer a vontade de Deus muitos daqueles que sobem aqui sobem aqui que só Deus sabe o que está vivendo estando aqui em cima não é mesmo? passou de hoje às vezes a vida está terrível eu lembro de uma história Paulo um dia acho que foi Paulo se não for Paulo vou dar essa história para ele agora Paulo chegou em uma cidade estava pregando a palavra de Deus deram uma surra nele jogaram ele para fora da cidade acharam que ele tinha morrido ele não tinha morrido o que ele fez? limpou o sangue voltou para o mesmo lugar que ele estava pregando e falou assim onde a gente parou? foco alvo não desiste não para irmãos quer ver uma pessoa focada agora eu vou pegar todo mundo que é focado quem pensou em hoje jantar você está com foco na hora que acabar aqui você vai estar no foco é jantar foco chegou 11 horas da manhã você já começa a ficar focado chegou 6 horas 5 para 6 da tarde você já fica focado de novo foco alvo objetivo e quando vai chegando a hora você já vai devagarzinho ali dá uma viradinha fecha já vai amontoando as coisas já vai não é assim que funciona por quê? porque você tem um alvo assim que der o horário você vai embora aí eu pergunto para você nós nos preparamos para ir embora nós nos preparamos para comer nós nos preparamos para um monte de outra coisa e se Jesus voltar agora hoje aqui você está preparado? antes da prova é dado a matéria antes que você passe por alguma aprovação Deus te ensina primeiro Deus não dá prova para alguém que não tenha condições de resolver talvez não se lembra do que aprendeu mas se puxar pela memória sabe o que fazer porque Deus já orientou quero aqui me direcionar para o final agora que o fato de Pedro não ter parado não desistido ter continuado mesmo sendo dito palavras duras pelo próprio Deus Jesus dizendo que ele era Satanás que ele ia negar três vezes que era para ele apacentar as ovelhas quando ele se convertesse irmão se eu chegar para algum crente algum tempo mais tarde com certo tempo de igreja fala assim quando você se converter você cuida das crianças irmão se eu falar isso a pessoa nunca mais nem me dá a paz do Senhor Jesus olhou para Pedro o melhor pastor que teve nessa terra Jesus olhou para o pobreiro ali e falou assim quando você se converter é difícil é dura essa palavra mas é algo que nós devemos aprender porque nós vamos ter afronta a palavra de Deus nos diz que no mundo nós teríamos aflições e se nós não aprendermos com o corpo de Cristo o mundo vai nos condenar vai nos matar Deus coloca uma igreja um monte de gente diferente um come duas vezes um outro levanta nove horas da manhã olha, estou falando aí Deus está falando aí outro não gosta de sopa você gosta de sopa? não gosta de sopa irmão para eu tomar sopa tem que ser um balde não dá para tomar em pratinho nós somos pessoas diferentes e nós vamos conviver com a diferença porque no céu a gente vai ter que morar junto se a gente não consegue viver junto aqui na terra como que vai morar junto no céu? fica complicado as coisas e eu quero dizer que depois de enfrentar todos esse essa batalha mas não esquecendo o alvo nós chegamos no livro de Atos capítulo 2 versículo 41 está aqui ó chegou Atos 2 41 então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados e havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas era a primeira vez que Pedro estava ensinando a palavra de Deus quem era Pedro? Pedro é aquele que foi chamado por Deus de Satanás quem era Pedro? Pedro é aquele que Jesus falou para ele que ele ia negar três vezes e negou quem era Pedro? Pedro era aquele que Jesus falou para ele assim quando você se converter apacenta minhas ovelhas ele amadureceu porque ele tinha um alvo agora ele faz a primeira pregação dele e por quase 3 mil pessoas se convertem por quê? porque ele foi passou pela prova ele venceu ele admitiu que tinha suas falhas ajoelhou chorou amargamente e caminhou e prosseguiu eu quero te motivar a conseguir não parar não desistir você vai ter luta mas essas lutas vão te preparar sabe quando você abrir a tua boca pode ser que quase 3 mil pessoas possam aceitar Jesus e você terá uma coroa repleta de pedras preciosas lá no céu olha só o versículo 15 atos 5 15 irmãos eu fico de boca aberta aqui agora diz assim a ponto de levar os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas para que ao passar Pedro ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles irmão a sombra de Pedro curava quem era Pedro aquele que foi chamado de Satanás por Jesus quem era Pedro aquele que falou assim Jesus falou pra ele quando você se converter apacenta minhas ovelhas quem era Pedro aquele que chorou amargamente depois de negar Jesus três vezes esse é o Pedro é esse Pedro que agora as pessoas olham pra ele e falam assim eu vou colocar ali um enfermo doente porque se a sombra de Pedro passar sobre esse doente ele vai ser curado e as vezes nós enfrentamos batalha na nossa vida mas tem a recompensa final você pode estar passando por luta você pode estar passando por situações diversas mas ei Deus é contigo não importa se o próprio Deus como fez com Jesus reprovar você vá batalha se o próprio Deus dizer pra você que você tem que arrumar suas coisas porque você vai morrer vire pra parede e ore porque Deus vai acrescentar 15 anos na tua vida nós estamos falando de Bíblia de coisas de Deus Deus pode fazer isso e ele está à procura de pessoas assim eu acredito que Jesus foi apaixonado por Pedro no bom sentido porque ele era o cara que onde Jesus ia ele estava junto e por mais que ele via o que estava acontecendo e não percebia Jesus abriu o olho dele pra que ele fosse uma pessoa melhor lá na frente e olha quando isso aconteceu Jesus não estava mais a pessoa física de Jesus não estava mais talvez você é motivado quando tem alguém físico perto de você ei o Espírito Santo de Deus mora dentro de você 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 não tem a companhia você tem a presença dele dentro de você eu não sei qual situação qual parte do caminho se você de repente nessa noite pensou em voltar a ser a velha pessoa eu quero dizer pra você que Deus ainda tem o melhor pra você por mais que você tenha sido humilhado como Pedro ali passou por situações constrangedoras quase que não sai diante dos amigos diante dos colegas mas ele foi humilde o suficiente pra continuar pra não desistir e hoje quando a gente fala de Pedro sabe não queira só o bônus de Pedro não queira andar na rua e a sua sombra curar as pessoas não queira fazer uma pregação e quase três mil pessoas se converterem não queira primeiro ser aprovado por Deus pra depois ter o bônus de Deus e queira e queira e queira O que é isso?